Bom dia, bem-vindos a mais um novo evento relacional, desta vez é dos dias da Casa Sustentável. Terá comigo aqui a Ruth, sou uma das embaixadoras dos dias da Casa Sustentável, o meu nome é Inês Duarte. Vamos ter ao longo do dia de hoje e ao longo do dia de amanhã vários workshops, bricoaulas, reperes café e demonstrações de produto. O foco desta vez é a sustentabilidade e temos aqui a nossa Ruth para começar a dar início a este grande evento. Do qual vamos falar de como calafetar portas e janelas. Ruth, bem-vinda. Olá Inês, bom dia. Bom dia aos nossos clientes lá em casa. Hoje vou-vos falar de como calafetar portas e janelas, ajudar e sonorizar as vossas casas, mantê-las mais confortáveis e logo à partida sustentar as vossas economias. Porque nós ao calafetarmos as nossas portas e janelas vamos isolar térmica e acusticamente as nossas casas. Logo não vamos ter tanto desperdício. Na energia. Na energia. E, portanto, nós vamos ter aqui vários materiais que podemos utilizar, tanto nas portas como nas janelas. Vou tentar ajudar-vos e dizer para que é que servem, qual o uso mais adequado, para os clientes lá em casa poderem saber quais as necessidades que têm e conseguir identificar o artigo que podem utilizar em casa. Sim, sim. Ou seja, existem vários tipos de artigo e eles têm todos uma finalidade diferente, não é? Exatamente. E tu vais explicar, basicamente, porquê de utilizar este, aquele. Ok, vamos a isso. Pronto. Vou começar, então, pelas fitas das janelas e de portas. Tudo o que seja portas ou janelas de abrir, não de correr, tudo o que seja de janelas de abrir, nós temos as nossas fitas de calafetagem. Ok. Temos três tipos de fitas em loja, portanto, em todas as lojas nós conseguimos arranjar estas fitas. Temos a fita de espuma, temos a fita de borracha e a fita de silicone. Ok. Todas elas têm espessuras diferentes, portanto, nós se identificarmos que a frechazinha onde entra o ar é maior ou menor... Temos que utilizar uma de grosseira maior. Exatamente. Ok. Para quando a porta fecha ou a janela fecha, para se ajustar e para calafetar com mais eficiência. Ok. Mas o tipo de material que é utilizado é diferente, não é? São todos diferentes. Têm as de borracha, têm as de esponja, as de borracha e as de silicone. Obviamente que as de silicone vão ser com uma eficiência energética superior, porque elas estão mais preparadas para a umidade e aguentam mais a umidade. Ok, são mais térmicas, não é? Exatamente. E a nível de som, de acústica, de som e sonorização é mais... Todas elas têm o mesmo tipo de função. Função. Aquilo que nós pretendemos quando vamos colocar qualquer tipo de fita, qualquer tipo de régua, o que quer que seja, é a limpeza do material, do suporte onde vamos colocar. Limpar bem, isentar de poeiras, de partículas, de gorduras, de tudo aquilo que nós possamos pensar que não existe, mas que acaba por existir. E isso ajuda bastante. Exatamente, porque elas têm uma fita colazinha que vai colar, se tiver poste, se tiver gorduras, elas vão começar a descolar para mais facilidade. E não é preciso pôr nenhum aplicativo, porque isto mesmo já tem aqui uma cola, não é? Já tem cola. É só tirar, é só tirar e colar. Entretanto, depois já vamos tentar demonstrar para o cliente ver. Vamos à obra. Vamos começar então. Eu como não tinha nenhuma porta grande para poder trazer... Traçamos aqui duas janelas, não foi uma de correr? Tenho a janelinha de abrir e tenho a janelinha de correr. Portanto, a janelinha de correr eu vou demonstrar um bocadinho mais tarde. Se calhar vou aproveitar a nossa janelinha de abrir para tentar utilizar e dizer como é que devemos conseguir colocar as nossas fitas. Vou tirar só isto aqui. Antes disso, se calhar, vou só falar que esta fita de espuma, ela tem... São sempre todas as fitas, as nossas fitas têm 6 metros de comprimento. Portanto, em princípio dará para uma janela e para uma porta na totalidade. Ok. A fitinha de espuma, ela tem o máximo de 4 milímetros de espessura, mas ela abate até 1 milímetro. Ok. Temos, por exemplo, esta assim de borracha, que ela tem no máximo 6 milímetros. Ela aqui é aberta por dentro e ela abate... Por que é aberta por dentro? Esta e as outras não? Para depois, para depois ela poder adaptar-se, ou seja, reprimir e ficar mais fininha. Mas consistente, mais... No entanto, ela nunca abate como esta até 1 milímetro, mas sim até 2. Ok. Temos a de silicone, que é um bocadinho diferente. Ela vai, tem 7 milímetros, mas ela abate até 1, ou seja, ela não é tão rígida como a de borracha, mas ela consegue ainda adaptar-se melhor. Portanto, se calhar, esta é uma das soluções melhores que nós temos para o cliente lá em casa, porque ela adapta-se na totalidade. Ok. Perfeito. Então. Que é esta, não é? Que é esta. Então, nas nossas portas, aquilo que nós vamos fazer é medir, primeiro fazer o ensaio em toda a porta, em toda a janela, e vamos colocar a fitazinha de lado. Abrimos. E vamos colocar a fitazinha na lateral da janela ou da porta, desde que seja de abrir. Ok. Portanto, é um procedimento até bastante fácil. Bastante simples. Bastante simples. Qualquer pessoa consegue fazer isso nas suas casas. Para fazer a limpeza do material, de todos os suportes que nós vamos utilizar. Nós temos os paninhos de microfibra, que não deixam pelos. É uma vantagem dos nossos paninhos. E temos ou acetona, ou álcool desnaturado, que não vai interferir com os materiais que vamos utilizar. Utilizar. Portanto, não vai danificar, não vai manchar, não vai arriscar. Ok. E nós vamos colocar um bocadinho no paninho, vamos limpar bem, vamos deixar que seque e depois, posteriormente, então, vamos fazer o processo que eu já fiz. Ok. Vamos colocar a fitazinha. O primeiro passo é passar... O primeiro passo é sempre a limpeza dos suportes. E tu aconselhas, portanto, esta acetona, não é? Acetona, não é? O lacrylar ou... Ou o álcool desnaturado. O álcool desnaturado. Ok. Passa com este paninho, não é? Com o paninho de microfibras. E de seguida, mete-se a fitazinha. E de seguida, então, colocar a fitazinha. A fitazinha. Obviamente, depois, ela vai adaptar à porta e à janela e vai ficar muito mais calabotada. Assim que fica preenchido. É cortar, colar tudo, não é? Assim que fica preenchido. Temos uma tesourazinha connosco. Vamos cortar. É fácil o corte, não é? É muito fácil. É muito simples. Porque estas fitas são fitas... São fitas de muito fácil aplicação. Aplicação. Muito fácil. Ela está coada. Independentemente de ter na altura não ter sequer limpo de suporte. Para remover, porque com o passar do tempo, há fitas que começam a ficar gastas, não é? Sim, claro. Depois torna-se mais difícil retirar a fita das janelas. O que é que tu aconselhas para retirar a fita? Para retirar a fita, ela facilmente se retira. O que pode acontecer é ficarem pequenos restícios de cola, que facilmente, ou com acetona ou com álcool desnaturado, elas vão sair. Perfeito. Pronto, relativamente às fitas das nossas janelas e das nossas portas, já falámos um bocadinho. Temos aqui mais produtos, não é? Temos aqui muitos produtos. Temos aqui a régua têxtil. Temos a régua têxtil. Temos o nosso bolinho. Tem dois bolinhos, que é uma grande vantagem. Porque às vezes não é só o frio que nos entra do exterior para dentro da casa. Mas sim, algumas correntes de ar possam existir dentro de casa, independentemente de fora não vir. Ou seja, nós temos assim esta régua, que é excelente, que nós colocamos por baixo da porta. Ou seja, vamos colocar a portinha por aqui. Ah, ok. A parte de baixo da porta, a base da porta, não é? Ela é uma régua que depois, com muita facilidade, nós conseguimos cortar. Ou com um x-ato, ou com a nossa mini-serra, ou até com a nossa tesoura, ela facilmente se corta. E existe só este tamanho? Só existe este tamanho. Só existe este tamanho. Porque temos uma porta mais larga, não é? Utilizamos dois? Se for uma porta mais larga que esta, podemos utilizar dois. Um encostadinho ao outro. Ok. Um encostadinho ao outro. Se for uma porta dupla, podemos usar um de um lado e o outro do outro. Ok. Temos que ter sempre em atenção para o sítio onde a porta abre, para não deixar muito encostada à porta, para ela depois conseguir abrir na totalidade. Mas isso depois também é um ensaio que se faz em casa e facilmente se puxa e se corta mais um pouquinho. Boa. Esta é muito utilizada. Esta é muito utilizada. É muito utilizada. Mas é mais para portas, correto? É só para portas. É só para portas. É só para portas. E portas interiores. Obviamente, se me disserem que vivem num prédio e que têm a porta para o exterior, mas que é fechado, que não está a apanhar chuva, ela também funciona. Agora, se colocamos isto no exterior, ela vai danificar com a humildade. Com o sol, com a chuva, ela vai começar a resseguir e vai danificar com mais facilidade. Tem mais ou menos o tempo de manutenção que achas? Não existe, assim, uma precisão de tempo de manutenção. Depende do clima e do... Tem tudo a ver com se chove muito, chove pouco, se apanha muito sol, se não apanha muito sol. Portanto, quando nós virmos é que a nossa régua já não está em muito boas condições e que já não está a ter a função adequada para aquela que compramos, é substituir. Nesse caso, é substituir. Ok. Perfeito. Temos depois, vamos falar para portas interiores, também temos o chouriço, mas este chouriço também é muito utilizado nas portas de entrada de casa. A vantagem dele, esta régua têxtil, é que ela tem uma fita autocolante com velcro. Nós vamos colar à nossa porta. Depois, colamos à nossa portinha. Depois, vamos colar a zona da porta, para aqui para os nossos clientes também perceberem. Do lado de dentro. Ou seja, do lado, quando abrimos a porta, a porta normalmente abre para dentro de casa. Sim. Não abre para o exterior. Sim. Certo? Certo. Pronto. Ao colocar, vamos colocar do lado interior e o chouriço vai andar depois com a porta. Exatamente. Nós abrimos a portinha. Nós abrimos a portinha. Tem o cenário. Nós abrimos a portinha e ela vai correr com a porta. Ok. Aqui este chouriço, ela vai correr com a porta. Do lado de fora, nós podemos colocar outro tipo de régua. Ok. Então, portanto, essa régua é para o interior, correto? Régua para o interior. Estas são para o exterior. Estas são para o exterior. Esta também é para o interior. Esta também é para o interior. E estas são para o exterior. Ok. Temos umas réguas. Elas são todas diferentes. Existem em várias cores. Ok. Ou seja, dependendo da cor também da porta. Exatamente. Vai variando a cor da régua que se quer utilizar. Exatamente. Ok. Como também a fita adesiva, porque também temos a branca, a preta e a castanha, não é? Exatamente. Para disfarçar, para não criar ali um grande impacto de cor, digamos assim. Ótimo. Obviamente que nós temos que saber sempre qual é a cor da porta que temos e o que é que vamos fazer, se passa muito frio, se passa pouco frio, se queremos uma régua de escovinha, se queremos uma régua antes com silicone. E o que é que diferencia da régua de escova para a régua de silicone? Basicamente é esteticamente. Esteticamente? Não tem nenhuma influência a nível térmico ou em sonorização? Não, todas elas fazem a lavetagem térmica e acústica. Portanto, não tem qualquer problema. É a mesma preferência do cliente? É a mesma preferência. É a mesma preferência. É a mesma preferência. Se calhar, numa porta toda branca, colocar uma régua com uma escovinha preta não fica visualmente tão bonito como se colocar uma transparente. Ok. É mesmo uma questão de estética e o cliente. É uma questão de estética, porque elas existem... A preferência do cliente. Elas existem com todos os modelos, em todas as cores. Ok. Boa. Esta aqui é uma régua só de colagem. Ou seja, ela não consegue fixar de outra maneira à porta que não seja colando. Portanto, nós descolamos aqui. Ok. Vamos ajustar de maneira a ficar a bater no chão, para não ficar nenhum desnível do chão, ou seja, não haver nenhum bocadinho onde possa entrar o ar. Vamos ajustar ao chão e vamos colar diretamente a porta. Correto. Tudo aquilo que exceder e que sobrar, nós temos a nossa serrazinha, e vamos cortar à medida exata da porta. Ok. Porque é que dizes que não se pode criar aqui nenhum espaço entre o chão e a régua? Porque é precisamente para colmatar esse espaço que nós vamos colocar a régua. É mesmo para essa finalidade, correto? Sim, vamos deixar, não faz sentido colocar. Não faz sentido colocar. Não faz sentido colocarmos. Portanto, o importante mesmo é colocar a réguazinha, de maneira a quando a porta abre e fecha, andar a rojar no chão. Está bem? Ok. E na parte de cima da porta, é necessário colocar algum tipo de silicone? Não. Não. O que nós vamos colocar é fita. É fita? Só? Em toda a volta da porta. Ok. Para quando a porta fecha, ela isola a porta em toda a volta. Ok. Só em baixo é que nós não vamos conseguir fazer isso. Até podemos fazer, mas normalmente a porta em baixo, ela é plana. Portanto, o que acontece é que nós vamos andar por cima dela, vamos desgastar com mais facilidade e ela vai começar a sair. Portanto, estas são as soluções mais óbvias e mais fáceis para nós colocarmos. E porquê a razão de estes produtos e esta técnica, digamos assim, ser uma técnica sustentável? Porque nós, ao não entrar frio, não gastamos tanta energia. Portanto, isto é uma boa prática para evitar correntes de ar, para evitar, pronto, utilizar, efetivamente, aquecedores e... Ok. E até mesmo a nível de som. E a nível de som. Há muitas casas. Se quiseres fazer barulho em casa, coloquem isto em todas as portas. Não, vou só por isto. Às vezes, até propriamente, os carros a passarem na rua e a fazerem o barulho e nós estarmos dentro de casa e não temos que estar a ouvir o barulho que está lá fora. Mais isso, se calhar. Perfeito. Sim, se existe muito... Mais isso, se calhar. Uma das réguas que está muito utilizada neste momento é esta régua para exterior, para portas de exterior também. Tem uma função muito semelhante e um modo de uso muito semelhante a esta de interior, que vai colocar-se dentro da nossa portinha. Ela é de silicone em baixo, portanto, ela é ajustável. Ela tem estrelas? Não, ela tem mais. Ela tem vários. Tem vários preparadores. Porquê? Isto para a entrada de águas, para chuvas batidas, no lancelo do parapeito. Começam a correr. Ela não deixa entrar. Ela tem vários repartimentos onde não vai entrar mesmo a água. Obviamente, tal como as outras todas, com a nossa serrinha, nós cortamos à medida da porta e cada vez que abrimos e fechamos a porta não temos que andar a tirar a régua para conseguirmos passar, porque ela corre com a porta. Ok, perfeito. Portanto, a água provavelmente sai daqui de lado, não é? Sim. Vai lá depois sai sempre pelas de atrás. Sim. Vai lá depois vai escutando. Portanto, exterior. Sim, exterior. Exterior. Temos esta aqui, que é muito semelhante a esta que nós já aqui falámos. Que tem, neste caso, eu optei por trazer esta assim de escovinha. Ela, além de ter a películazinha de aderência, onde vai colar à porta, ela tem a vantagem de ter uns suportes. Ela tem aqui uma ranhurazinha no meio, que ela tem uns suportes. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fixar estes suportes à nossa porta. Nós vamos fixar os suportes à nossa porta. E depois, nestas ranhuras, vamos encaixar. Obviamente, também temos que medir. Podemos mesmo demonstrar para o cliente? Sim, claro. Mesmo para o cliente perceber como se faz. Ela tem quatro suportezinhos. Ok. Onde nós vamos aplicar este suporte na nossa... Se quiseres eu seguro. Deixa-me só aqui ver. Para eu não fazer a geneira. E ela vai entrar por aqui e vai fixar. Ok. Obviamente. Fica nessa ranhura e pronto. Ou seja, esta aqui corre o risco sempre de um dia poder começar a descolar. Neste caso, esta aqui não vai... Mesmo que descole, ela nunca vai sair da porta. Ok. E existe algum... Se existe vários tipos de tamanho destes aplicativos. Não. Elas vêm todas... São todos... É standard. É standard. Sim. Perfeito. Eles vêm com este aplicativozinho assim. Se calhar, a escovinha relativamente aqui ao silicone tem uma vantagem. Às vezes, as portas têm um pequeno degrauzinho ou um ansil ou até mesmo por onde... Aquele beirauzinho onde corre a água. E se calhar, a escovinha vai se... Vai se adaptar melhor. Vai se adaptar com mais facilidade a todos esses realços da porta. Da porta. É a única diferença. Este, na minha opinião, acaba por ser mais assertivo porque tem uma durabilidade maior. Obviamente, também existe. Este, portanto, o da escova. Este. O da escova, mas ele também existe com laminazinha de silifar. Mas, efetivamente, este aqui tem uma durabilidade maior. Sim. E depois não entram bichitos, não entra nada. Vai proteger tudo isso. Ela acha que para a escova ainda é forte. Sim, 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 sim. E, portanto, mesmo que chova, não vai entrar água. Ótimo. Perfeito. Então, e o que temos aqui, Ruth? Deixemos só falar mais deste. Só deste. Claro que sim. Pode ser. Claro que sim. Claro que sim. É profissionalista. Já vamos a este. Já vamos a este. É que quando falamos deste, vamos logo a este a seguir. Claro que sim. Claro que sim. Este aqui é um suporte que ele é o xilobatente. Ou seja, ele vai-se adaptar. Eu não sei se consigo mostrar, mas ele move. Ou seja, nós ao fixarmos a régua na porta, depois ao encaixarmos esta, ela, depois, ela vai abrir e fechar e vai moldar. Portanto, tem uma parte extensível, mas esta parte extensível serve para quê? Esta parte extensível só vai servir para tu conseguires fixar isto na porta. Ok. E os parafusos daqui estão, vêm juntamente com esta peça? Vêm juntamente com a pecinha. Ok. Vêm juntamente com a pecinha. Ok. Este aqui é um xilobatente que, às vezes, para arrastar, dá mais jeito. Ok. Perfeito. Há pessoas que preferem. Sim. Está bem? Perfeito. Depois temos estas réguas, que estas réguas são utilizadas nos portões das garagens. Elas vêm em peques com duas unidades. Cada uma tem um metro e vinte e cinco. Ok. Existe com a escova e com a banda de silicone. Em preto. Ok. E elas são aplicadas exatamente... Porquê que dizes que são utilizadas na garagem? Porque são com as medidas mesmo próprias para garagens. De garagem. Elas são mesmo utilizadas próprias só para garagens. Eu não sei se consigo fazer referência aqui. Assim, talvez. Sim. Ou seja, elas vão ser colocadas nos portões das garagens. Ok. Ou, portanto, os portões normalmente são grandes. E estas réguas que nós falámos de interior não são tão fortes como numa garagem. Podem ser muito comprida, a questão da bocado, mais que uma, mas podemos simplesmente colocar uma ao lado da outra, não existe nenhum aplicativo para colar uma à outra. Para colar uma à outra, não. Não, é só juntar. É só juntar. E se for maior ainda, basta juntar mais réguas. Ok. Existem portões... E não existe o risco de separarem-se ou ficarem... Sim, correto. Para o portão. Ok. Qualquer uma delas. Também temos outra maneira de isolar térmica e acusticamente os nossos portões. Ou seja, esta régua vamos colocar no fundo do portão. Esta esponja vai ser muito semelhante àquilo que falámos nas esponjas interiores. E que vai ser colocada na lateral do portão, ou seja, que vai fazer com que o portão, quando caia, que normalmente eles são portões ou gelovatentes, quando caem, vai amortecer a pancada e não vai estragar o portão, não vai danificar. Estas assim e temos um bocadinho mais grossas, portanto existem dois tipos de cirurgia. Isto tem clandos dos milímetros? Esta tem 16 milímetros, mas lá está, ela abate até aos três. Pois, ok. E os três ajudam a amortecer e a não deixar, pronto, criar esse impacto, não é? Sim. Ok. Depois, passando aqui dos nossos portões, já terminamos com os nossos portões, temos aqui este painel, que é muito utilizado. Ele é bastante utilizado nos radiadores. Quem tem radiadores... Precisas de um x-acto? Não, ok. Já tenho. Quem tem radiadores, ou seja, para o calor... Isto não é para pôr na parte da frente do carro? É muito parecido, mas a função deste não é bem essa. Este aqui, ele tem 70 centímetros de largura e tem um metro. Normalmente, os radiadores não são tão grandes, dá para cortar a meio e para colocar por trás dos radiadores. O que ele vai fazer é, vai fazer a emissão, a dispersão do calor, de outra maneira. Portanto, em vez de estar a parede a ficar quentinha, ele vai absorver... E como é que isto se aplica? Para irradiar. Ele tem estes autocolantezinhos que vêm com ele, que são fita-colas tipo dupla face. Ok. Que vai colar no painel e vai colar diretamente na parede. Ok. E isso também se vende à parte, portanto, a cola? Esta cola específica, não. Mas nós temos fita-cola dupla face da Aksten, por exemplo, em todas as nossas lojas, que nós podemos cortar à medida que nós quisermos e podemos colocar. Ok. Perfeito. Não sei se queres enrolar tudo por este lado. E, Ruto, queres explicar um bocadinho a diferença de que eu aftar esta janela e a janela que tu demonstraste há bocado? Pronto. Estas fitas também podem ser utilizadas nestas janelas. Normalmente. As janelas de correr, elas têm uma escova. Elas têm uma escovinha. Ok. Não tem partes de segurar só a extremidade da janela? Eu vou tentar de só tirar a janela. Vou tentar. Precisamos de um homem? Não. Não. Não é preciso. Não há necessidade. Pronto. Não interessa. Eu vou, acho que consigo demonstrar aqui assim de lado, que ela tem uma escovinha. Portanto, existem estas escovinhas que nós temos em loja e conseguimos substituir. Ao longo dos anos ela vai ficar gasta. Isto, ela sai. Tem aqui uns friozinhos. Se eu conseguisse tirar a janela era mais fácil de explicar. Mas não estou a conseguir. Isto deve ter aqui um... Ah, ótimo. Grande rute. Ou seja, ela tem aqui estas fitasinhas. Estas fitasinhas nós também temos em loja, à venda em loja. E, portanto, nós conseguimos substituir, porque elas ao longo dos anos vão ficar gastas, e conseguimos substituir estas fitasinhas por fitas novas. E, portanto... E estas fitas, muito provavelmente, devem ter, portanto, vários tamanhos, várias grossuras. Não, só existem dois tipos de medidas, dois tipos de larguras, e elas podem ser colocadas aqui. Mas, se a janela for maior, não é? Digo eu, se a janela for maior... Este empaixo é igual. É igual? É igual. Ah, portanto, é estándar, sim. Ok. O que nós temos também são estas fitasinhas com fita cola. Em vez de serem assim, porque estas não têm fita, qualquer tipo de aderência à janela, têm umas com uma fita colazinha, tal como as nossas fitas de espuma, e elas podem ser coadas, inclusivamente, por dentro, para não fazer barulho a amorteço. Ok. Perfeito. Sim. Aqui também tem outra, se calhar vamos virar para... Que esta será aqui a da fita cola. Aqui. Que é para quando a janela passa uma pela outra, para não bater e para não partir, nem danificar. Mesmo para amortecer, digamos assim. Sim, exatamente. Ok. Isto aqui, por exemplo, é silicone, não é? Estas borrachinhas de silicone, existem muitos clientes que vão à loja a pedir este tipo de borrachinhas que fazem a vedação do vidro, nós não temos. Aquilo que nós temos é uma loja, realmente é o tubo de vidraceiro, mas que não se adapta a este tipo de janelas. Ok. Ok. Porquê que não se... Então, qual é que seria a solução? Tem que ter que ir mesmo a uma loja de caixaria, de alumínios, para poder... Para retirar... Sim. Sim, com a janela a um sítio apropriado para colocarem este tipo de vedantes. Nós, a loja, nós não possuímos. Ok. Ok. O que é que podes dizer mais aqui aos nossos clientes sobre aquela vedagem de portas e janelas? Que é importante, que é muito importante. E eu sugiro que realmente vejam quais são as necessidades. Temos vários usos para cada um tipo de material. É muito importante nós, em nossa casa, identificarmos as necessidades que temos e conseguirmos uma solução mais objetiva para cada uma das necessidades. Muito bem. Ruth, temos já aqui duas perguntas dos nossos clientes. Esses produtos dão para tirar etiquetas de espelhos sem danificar? Eu vou retirar a pergunta. Quais estes produtos, portanto, eu calculo, é a Helena que está aqui a perguntar. Eu calculo que seja a acetona e o álcool que dê para tirar a luz. Se dão para retirar etiquetas de espelhos sem danificar. Sim, eu calculo que seja a acetona e o álcool, visto de ser os produtos de limpeza. Poderá ajudar. No entanto, nós temos dois artigos em loja. Um deles muito bom, que é próprio, que é para remover as etiquetas e para remover colas. Ok. Este daqui é mais para uma limpeza do que para uma remoção de cola. Ok. Perfeito. E temos aqui outra pergunta. Portanto, bom dia. Bom dia, Patrícia. Já vi numa loja vossa uma espécie de material que coloca-se dentro de caixa de store. Gostaria que explicassem de que forma funciona e deve ser aplicado esse tipo de material. Muito obrigada, obrigada. Obrigada. Eu acho que fugiu o que eu tinha aqui. Mas, entretanto, ele fugiu. E nós temos este painel, que é precisamente, isto estava a me esquecer, não estava a ver e estava a me esquecer. Este painelzinho, que ele é realmente para colocar por dentro da nossa caixa de stores. Seria importante mostrar aqui, é dos nossos parceiros da TESA. Eu também quero agradecer pela janelinha que trouxe, que também foram os nossos parceiros que nos emprestaram. Este painelzinho é colocado, imaginemos, temos a janela, temos o store a correr por fora. Nós temos a nossa caixinha, eu se calhar não deveria estar aqui, não é? Já estou deste lado. Podemos trocar. Sim, podemos trocar. Temos aqui a nossa janelinha, temos o store e nós temos a nossa caixa de store, que normalmente tem uma madeirinha aqui em baixo. Vamos abrir a madeirinha, vamos retirar a madeirinha e vamos medir a dimensão que necessitamos do nosso painel. Ok, isto corta-se facilmente com uma tesoura, não é? Vamos cortar com a nossa tesoura, exatamente, e vamos colocá-lo neste sentido. Ou seja, ele a fazer a volta do nosso store. Ok. Ou seja, o nosso store vai arrolar e vai descer, sem tocar aqui e no entanto na caixa do store vai deixar de entrar qualquer tipo de ventilação. Ok. Qualquer tipo de... Ok. De água. Eu espero ter sido útil e que me tenha feito entender aos nossos clientes. Portanto, temos aqui outra pergunta. Sim. Em janelas de madeira antiga também sabem o que devemos colocar? Em janelas de madeira antiga nós podemos... Normalmente essas janelas são janelas ou de abrir ou umas que abrem diretamente para cima. Qualquer fitazinha das que nós utilizámos e falámos inicialmente, elas dão para fazer esse tipo de calafetagem. Ok. Portanto, não tem qualquer tipo de problema. Portanto, Diana, qualquer uma destas fitas, das três fitas que nós mostramos, não é? Dá para fazer na calafetagem de portas e janelas em madeira. Sim. Por acaso era um ponto que não tínhamos falado e é importante porque existem vários tipos de janelas e de portas. A madeira, ao mínimo, aquilo que for. Sim, mas a madeira tem um pormenor que às vezes começa a lascar, começa a ficar gasta. Todos os materiais precisam de manutenção. Sim, sim, mas a madeira normalmente causa mais desafio, digamos assim, por precisar às vezes de verniz, uma manutenção maior. Este material, obviamente, dura mais tempo. Sim, é mais durável. A manutenção das janelas em madeira, aquilo que eu aconselho é ir às nossas lojas e qualquer um dos nossos colegas consegue ajudar o cliente. Existem produtos próprios para madeira de exterior e que vão aguentar e resistir muito mais tempo. No entanto, é como todas as madeiras, elas precisam da manutenção. Temos de ter um carinho com os nossos materiais para que eles possam durar mais tempo. Claro que sim. Daí estarmos a fazer um evento de sustentabilidade que é mesmo manutenção e evitar gastos a nível térmico e tudo e mais alguma coisa. Muito bem, Ruth, tens aqui algum ponto que queiras frisar? Algum conselho aqui para os nossos clientes? O maior conselho que eu posso dar aos nossos clientes é, se tiverem algum tipo de dúvida, que se dirijam a uma loja Le Roi Merlin. Qualquer um dos nossos colegas com certeza vai ajudá-los com muita precisão mediante o tipo de problema que tenham e sempre precisarem da minha ajuda também. Muito obrigada, Ruth. Obrigada, Ruth. Obrigada, Ruth, tirando as minhas palavras. É mesmo isso. Não hesitem em vir às nossas lojas a perguntar. Temos profissionais que sabem o que falam e dão os melhores conselhos mediante a situação. Vamos acabar por aqui esta bricola. Agradeço imenso a vossa participação. Fiquem atentos. Vamos ter mais bricolas, cafés, demonstrações de produto, workshops no dia de hoje e da manhã. Fiquem connosco. Obrigada. Qualquer dúvida, não hesitem. Vão à nossa página de Facebook e Instagram. Vai ser tudo. Obrigada. 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 Obrigada.